Já existem condições materiais para o impeachment de Jair Bolsonaro? Nenhum presidente cometeu tantos crimes como ele. Portal Viu. O mundo na palma da mão. A Constituição no Brasil define alguns critérios para tipificar crimes cometidos pelo presidente da República que pode provocar o seu afastamento ou um pedido de impeachment. Eu enumerei quatro deles para demonstrar o quanto o presidente Jair Bolsonaro é um criminoso na condução do país. A Constituição diz que é crime o presidente hostilizar nações amigas e provocar riscos de uma guerra contra essas nações. Bolsonaro foi hostil com a China, foi hostil com a Venezuela, duas nações amigas que neste momento de fragilidade do sistema de saúde brasileiro, socorre o país com envio de oxigênio hospitalar para socorrer a população de Manaus que está morrendo asfixiada por falta desses equipamentos. O governo da China, que envia matérias-primas e é parceira do Instituto Butantan, no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. A Constituição também diz que é crime o presidente da República incentivar motins. Bolsonaro incentivou motins de policiais e militares amotinados em um quartel no Ceará no ano passado. A Constituição também define que é crime o presidente promover resistência armada. Em um vídeo que vazou em uma reunião ministerial, Bolsonaro comunga, incentiva o movimento armado. O povo da República, por isso que eu quero, de ministro da Justiça, de ministro da Defesa, que o povo se arme, que é a garantia que não vai ter um filho da puta para impor a magistradura aqui. Nesta reunião, Jair Bolsonaro, ele diz que quer armar a população para enfrentar os decretos de governadores e prefeitos no combate à pandemia do novo coronavírus. Outro crime notório cometido por Jair Bolsonaro foi a sabotagem no combate à pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro não apenas sabotou todas as normas técnicas recomendadas pela ciência e por organismos internacionais. Ele incentivou aglomerações. Ele promoveu um verdadeiro genocídio ao incentivar que a população saísse às ruas, ao definir que o novo coronavírus, a Covid-19, não passava de uma gripezinha. E ao dizer que uma vez contaminada, a população estaria imunizada, e se não imunizada estivesse, bastaria uma cloroquina. Mas, para que haja um impeachment de Bolsonaro, é preciso, ou de qualquer outro presidente, é necessário as condições estruturais. São elas. Em primeiro lugar, é preciso que haja todo um ambiente que favoreça a tramitação desse pedido de impeachment. Um deles é crise econômica e social. Se o país estiver bem economicamente, se socialmente não houver crise, dificilmente um pedido de impeachment prospera. Mas não é o caso no Brasil. A crise econômica assola o país. As mercadorias, os preços dispararam, enquanto que a renda da população decaiu. Existe também a necessidade de que o governo esteja com baixa popularidade. E Bolsonaro, segundo as pesquisas Datafolha, a sua popularidade está despencando. Está derretendo. Outro fator necessário é o clamor das ruas. E as ruas já começam a pedir o fora Bolsonaro. Recentemente, no Brasil, ocorreram carreatas em várias capitais. E o fora Bolsonaro era a frase frequente. Bolsonaro disse que foram meia dúzia de carros. Mas não foram meia dúzia de carros, Bolsonaro. Foram carreatas em várias capitais do Brasil. Pode ser o início do barulho da voz rouca das ruas. Existiria ainda o quarto elemento. Coragem. Falta coragem ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ele já tem 61 pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Mas, inexplicavelmente, Rodrigo Maia não coloca em votação. Ele engaveta. E se torna cúmplice desse governo genocida. Eu vou nessa. Mas eu volto. Portal Viu. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu. O mundo na palma da mão. Obrigado.